E agora prepare-se para dar muita risada com o festival de barbeiragem ao volante. Você vai ver também uma mamãe ursa desesperada para salvar o filhote dela. Chegou a hora dos vídeos mais esquisitos da internet. Em décimo lugar, por um fio. Muitas vezes escapamos por um fio das mais diversas e perigosas situações. Vejam este homem aqui, por exemplo. Ele começa a atravessar a linha férrea e quase é atropelado por um trem. Nossa, foi por muito pouco. Preste atenção no que vai acontecer neste cruzamento. Esta caminhonete aqui vai escapar de uma batida por muito pouco. Já neste outro vídeo, basta o senhor entrar na loja e... Esta pessoa aqui atravessa a rua tranquilamente. Até que surge um carro e quase a acerta. Este trem que tira uma fina deste carro... Caramba! Ele passou muito próximo! Este homem aqui, que estava filmando o movimento dos trens na Inglaterra. Ele estava bem distraído quando apareceu um trem em alta velocidade. E quase o levou junto. Olha só o susto do cidadão! Este vale a pena assistir mais uma vez. Mas o décimo lugar ficou por conta deste super pai aqui. Andrew Lett. Ele operou um milagre para salvar a vida do seu bebê na frente de uma loja na Austrália. Um carro desgovernado sobe na calçada. A cena é assustadora. Repare que Andrew fica apreensado entre a loja e o carro. E não larga o seu filho por nada deste mundo. Vamos ver novamente o acidente por outro ângulo. Vejam que o carrinho do bebê voa. O pai teve ferimentos leves. E felizmente, o pequeno Hayden nada sofreu. Isso é o que eu chamo de ser super pai. Em nono lugar, mamãe ursa. Vídeos com urso sempre chamam a atenção na internet. Alguns flágras são bem interessantes. Outros divertidos. Muitos inusitados. Ou mesmo perigosos. A maioria deles acontece na América do Norte. Veja só o que este urso curioso aqui resolveu fazer. Ele tentou de qualquer jeito a aproximação com o carro desta família. Veja só como ele chega no carro. Que susto, hein? Já este outro só quer saber de dormir. Quanta preguiça, hein? Esses outros são bem comilões. Muito comilões. Veja só como eles pedem comida aos visitantes do zoo. Peraí. Esse urso aqui tá dando tchauzinho? Como assim? Será que tudo isso é fome ou algum truque de computação gráfica? Olha este outro aqui. Ele tá de pé dando tchauzinho. Ele põe a pata na boca e grita. Ah não. Isso definitivamente não é real. Eu acho. Mas o vídeo que estourou foi desta mamãe tentando salvar o seu filhote de cima da árvore. Ela faz de tudo pra trazê-lo para baixo. Mas desse jeito, será que ela tá ajudando ou vai derrubá-lo? Lá vai a mamãe urso no resgate. Gorducho do jeito que ela é, vai acabar quebrando essa árvore. Vai mamãe, tá quase conseguindo. Tá vendo? Foi só falar. E tudo terminou bem. Em oitavo lugar, barbeiragem. Algumas pessoas não nasceram com dom pra dirigir. E se nasceram, não fazem muito esforço para usá-lo. Sempre existe uma câmera de segurança capaz de filmar esses barbeiros por aí. Olha este aqui, por exemplo. Veja a dificuldade em estacionar. Que manobra é essa, hein? Ah, é uma mulher. Sei. Lá vai ela de novo. Vamos torcer. Será que ela tá achando essa vaga pesadinha? Não. Ela ainda bate no carro da frente. Olha só a capacidade. Ela conseguiu colocar o carro inteiro sobre a calçada. Veja que ela simplesmente desiste e vai embora. Neste outro vídeo, novamente faltou habilidade na hora de estacionar. Realmente, essa vaga é bem grande. Mas como isso é difícil, né? Finalmente! E reparem, dessa vez era um homem. Esse outro chega como quem não quer nada e faz uma proeza digna de um Oscar ao volante. Ele consegue estacionar o seu carro. Adivinha em onde? Simplesmente em cima de outros dois carros. Barbeiragem pouca é bobagem. Mas aí ele dá uma ré, uma disfarçada e finge que nada aconteceu. O motorista do carro vermelho se preparava para estacionar. Quando, de repente, foi surpreendido por esse carrinho aqui, que tomou sua vaga na maior cara de pau. Ao invés de desistir, ele persiste na vaga. Mas como assim? Olha só o que a motorista vai aprontar. Ela estacionou ao lado do carrinho branco, de um jeito que o motorista não consiga abrir a porta. Que bacharia, hein? Brigar por causa de vaga. A única forma de sair é abaixando a capota e pulando. Ai, ai, ai. Na TV japonesa, encontramos algumas coisas bem estranhas. Lembra desse macaco apresentador? Ele paga o mico, mas não perde a pose. Primeiro, crianças se exercitando. Tudo bem. E o que você acha de um macaco e um cachorro fazendo a mesma coisa? Olha só, o cachorro segura as pernas do macaco e ele faz abdominais. Que chimpanzé mais atleta, hein? Desse jeito, ele vai ficar com barriga de tanquinho. Eu juro que nunca tinha visto nada assim na minha vida. Esse macaquinho merece 10 em educação física. Não acredito. Agora é o cachorro que vai fazer o exercício. Será que ele consegue? O chimpanzé tá tentando ajudar. Acho que isso não vai dar certo. Esse bulldog aí é bem do preguiçoso, hein? Reprovado. Em sexto lugar, Calopsita Adam. Vocês se lembram da família Adams? Estes simpáticos personagens foram criados por Charles Adams na década de 30 e chegaram à TV nos anos 60. Logo, eles conquistaram o mundo e se tornaram um sucesso instantâneo. Inclusive por causa desta música, que já rendeu inúmeras versões. Veja como ela fica ao piano. Muito bom, não? Não tem como não lembrar do Gomes e da Mortícia Adams. Olha só! No contrabaixo também é possível tocar a trilha dos Adams. E fica legal também. Enquanto tem gente que toca, este bebezinho aqui dança. Olha só como ele gosta da música. Ele tem ritmo, hein? Cada uma. Mas o grande destaque é esta Calopsita aqui. Só mesmo assistindo para você acreditar no que ela faz. E detalhe que ele faz com o bico o barulho do estalar dos dedos. Muito, muito bom! Ela sabe assoviar a música todinha. Olha só como a danada é vaidosa. Canta-se olhando no espelho. Ah, mais um pouquinho, vai linda. Essa Calopsita é 10. Em quinto lugar, homenagens na internet. Todo mundo já viu pelo menos uma vez o mega sucesso da internet. Trololó. Sucesso absoluto de visualizações. Este vídeo foi gravado na Rússia, ainda na década de 70. Atualmente, Edward Kill está com 75 anos. E graças a este vídeo tosco, tornou-se conhecido em todo o mundo. E para variar, ele continua rendendo uma série de homenagens dos fãs. O que é isso? Olha só, ele assusta até o cachorro. E por falar em cachorro... Lembra do nosso vira-lata rei do beatbox? Ele também faz o maior sucesso. Nosso cãozinho já foi homenageado com este remix. Olha como ficou legal. Nada como um desocupado em frente ao computador. Agora pensa comigo. O que daria a junção deste cachorrinho com o Trololó, hein? Aqui está a resposta. Com mais de 3 milhões e 600 mil visualizações. O cachorro Trololó. Muito bom isso. Estranho, porém criativo. Em quarto lugar, chinelos voadores. Todos sabem que algumas aves migram sempre em busca das regiões mais quentes. O motivo é claro. Elas saem de onde falta alimento e partem para onde exista a abundância. Tudo bem, aves migram. Mas e chinelos? Vamos acompanhar este vídeo. Um homem e uma casca de banana. O que poderá acontecer? Um belo escorregão. Um chinelo no ar. Não estou entendendo. Como assim? O chinelo voou e vai embora. Vejam, dezenas de chinelos voando. E coisinhas aves. Para onde será que eles estão indo? Será que o outro chinelo também vai embora? Conclusão. Os chinelos fugiram do inverno. Olha só onde eles estão agora. Na praia tomando um suco. Só resta esperar o inverno passar. O céu está novamente azul. O verão chegou. Finalmente. Com o calor, os chinelos retornaram ao seu dono. Em terceiro lugar. Todos com sono. Momento relax agora. Olha só esse bebê caindo pelas tabelas. Nossa, essa aqui dormiu enfiando o celular no nariz. Essa aqui desmaiou em cima do cachorro. O bebezinho dormiu todo arreguinho. O bebezinho dormiu todo arreguenhado. A veinha dormiu e quase perde a dentadura. Olha só. Esse aqui capotou no banco do carro. Quanta preguiça. O bebezinho. Quanta preguiça, hein? Esse aqui babou. Que isso? Até os cachorrinhos apagaram. Que bonitinhos. E esse motorista aqui que dormiu ao volante. Que perigo. Esse capotou da cadeira. E mais um que desmaiou junto com o cachorro. Em segundo lugar. Mudinha de Juazeiro. Uma TV local do Ceará inovou ao tentar entrevistar uma drag queen que não fala. Logo, esse vídeo de 2008 virou sucesso na internet. E a cada dia aumentam o número de visualizações. Só uma dúvida. O repórter entendeu alguma coisa que ela falou? E ela continuou perguntando sem parar. Uma mulher curiosa, hein? Qual a atividade que você mais gosta de japonês? O sucesso foi tão grande que essa entrevista virou um funk. Olha, eu admiro a criatividade e a falta do que fazer do ser humano. É cada uma que inventam. E essa versão legendada aqui, que possui mais de um milhão de visualizações. Preste bastante atenção no que aparece aqui embaixo. É cada asneira. Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando de uma vó. I'm Born. Você está queimando. Eu não acredito no que eu tô vendo. Que bobagem, né? É. Em primeiro lugar, Jeannie Cutler. Essa simpática vovó de 80 anos participou do programa Bridge to God Talent e arrasou. Quem imaginava que essa senhorinha tivesse todo esse vozeirão? Realmente é de cair o queixo. Que potência vocal, hein? Que potência vocal, hein? Que potência vocal, hein? A isso aí, можно infinito. Música Mais uma vez, uma participante fora dos padrões conquistou a todos pelo seu enorme talento.